Olá, bem-vindos e nativos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma resenha do produtinho, um achado, tá? Que quando eu tava lá em Amargosa, passando meu carnaval, eu achei, tá? Junto com o shampoo da Trezene, que eu já fiz resenha pra vocês no canal, tá? Dos meus shampoos do momento, certo? Que foi um achado maravilhoso, uma manteiguinha de óleo de coco, gente, que me surpreendeu, tá? E eu, claro, né? Quando eu gosto, eu compro novamente ela, né? E de que nós estamos falando da manteiguinha, se a luz deixar, óleo de coco aí da marca Humilde Ré, tá? Vamos lá passar essa manteiguinha no cabelo e daqui a pouco eu volto mais pra mostrar a vocês, tá? O que é que eu achei dessa manteiguinha. Então, vem comigo. Eu vou começar o passo a passo hoje assim, desse jeito, tá? Porque eu usei, usei, usei. Esqueci de gravar a resenha pra vocês, tá bom? Então, como eu já vou usar de novo, então eu vim mostrar pra vocês essa maravilha que é essa manteiguinha de óleo de coco, tá? Da Humilde. Eu achei o pote grande e eu vou comprar essa semana pra mim. E essa aqui foi um achado maravilhoso lá em Amargosa. A manteiguinha da Humilde, tá? E eu paguei R$9,89 nela. Então, eu vou passar ela no cabelo. Eu lavi meu cabelo com shampoo, tá? Então, eu vou passar ela agora em todo o meu cabelo. E ela é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma manteiga branca, tá? E tá bem já no finalzinho já. Só dá mesmo pra uma aplicação no meu cabelo, porque eu já usei ela demais. Então, vamos lá aplicar. Ai, que cheirinho maravilhoso. Ela no cabelo, tá? Eu vou usar, meter a mão aqui dentro no final já, entendeu? E a quantidade que tem aqui é todinha pro meu cabelo. Então, vamos lá começar a passar manteiguinha de óleo de coco da Unide, tá? Nos cabelos? Vamos lá, meus amores. Vamos lá, meus amores. E aí, eu vou passar ela no cabelo. E aí, eu vou passar ela no cabelo. E aí, eu vou passar ela no cabelo. E aí, eu vou passar vocês viram aí o passo a passo, tá? De como eu hidratei os meus cabelos hoje. Olha isso, olha. Ixi cabelo. Bem leve. Brilhoso. Soutinho, né? E crescendo. Cada dia mais, a gente tá enorme, né? Parece que tem quase dois meses que eu cortei, né? Então, crescendo aí a cada dia a mais e bem fortalecido, né? Graças a Deus, o tratamento que eu tô fazendo diminuiu mais a quebra e a queda, certo? É só parar um pouquinho com a química que as coisas começam a se fluir, né? Então, vamos lá, meus aviores, vamos lá, vamos lá! Bom, manteiguinha, óleo de coco da Humilde Hair, certo? Eu paguei nessa manteiguinha R$ 9,89, certo? E eu já vi já que tem pote de 500 gramas dela, que custa R$ 16,00, que é a que eu vou comprar daqui a pouco, porque eu vou no mercado. Porque a minha, gente, já acabou, tá? Então, hoje foi a última passada, ainda tenho ainda um dedinho, uma colherzinha de creme, que aqui eu vou deixar pra fazer misturinhas, tá? Bom, meus amores, o que foi que eu achei essa manteiguinha? Simplesmente eu me apaixonei, tá? Ela dá uma nutrição nos fios. A consistência dela é como se eu estivesse pegando nenhum creme misturado com óleo, sabe? Bem oleoso mesmo. Gostei muito dessa consistência, né? Um creme que não é nem muito consistente, nem muito mole, mas naquele pontinho, sabe aquele creme que você gosta? Que é aquele creme desembaraçante, né? Que você sabe que você vai ter um resultado legal? É esse aqui. Eu lavei o meu cabelo, lavei meu cabelo com shampoo, passei a hidratação, mecha por mecha e deixei agir por 20 minutos. Você pode estar deixando agir por 10 a 20 minutos, tá? Enxaguei e condicionei e vocês finalizam como vocês querem, certo? Eu não estou finalizando com escova e plancha o meu cabelo porque não tem necessidade e eu estou evitando bastante fonte de calor. Então, secou, meu amor, é touca, tá? E eu gosto muito desse efeito que dá essa raiz um pouco alta. Fica maravilhoso, tá? Gente, olha o bilho. Olha isso. Olha esse brilho. Deixa o cabelo bem brilhoso, tá? Não deixa o cabelo pesado, que é o que a gente gosta, né? Não sentir aquele cabelo pesado. Bem brilhoso mesmo. Uma nutrição maravilhosa aí pros fios e agradece, né? Bom, eu gosto muito de fazer nutrições no cabelo, principalmente com óleo de coco, tá? E essas manteiguinhas, às vezes, me surpreendem bastante pelo fato do que ela dá no cabelo, né? O objetivo final do cabelo que é a hidratação, a hidratação que a gente ama, certo? E aquele cabelo desmaiado e bem alinhado, tá bom? Essa manteiguinha aqui entra na minha fase de nutrição porque ela contém óleos, tá? Então, tudo que contém óleo, eu deixo pra minha fase de nutrição. Quando eu uso elas sozinha, tá? Quando eu uso elas com outras coisas, ou com queratina, ou com hidratação, a gente já muda aí já a parte do comagama, certo? Mas aqui é um achado maravilhoso. Gostei muito e recomendo. Essa manteiguinha de óleo, de óleo de coco, ela é uma nutrição e uma uniquitação natural. Bilho, maciez e hidratação, tá? Com óleo de coco. E ela é liberada, tá? Pra vocês que gostam desses produtos liberados, ela é liberada. Livro de parabéns e pretolatos. E pretolatos, tá aqui? Liberada, ok? Tá? Deixa eu ler aqui. Manteiguinha óleo de coco, humilde ré. Oferece nutrição, reparação e brilho intensivo aos fios. Desenvolvido com alta tecnologia para cabelos crespos, cacheados, anelados, super ressecados, em transição ou difíceis de controlar. Sua fórmula livre de petrolatos e parabéns formam uma película protetora, promovendo uma super uniquitação e definição prolongada dos fios, tá? Então, pode ser usada pra qualquer tipo de cabelo alisado, cacheado, relaxado, tá? Qualquer tipo de cabelo, porque é uma nutrição, não contém química. Então, vocês podem usar, né? Principalmente cacheados aí, que tem cabelo ressecado e a gente também, né? Que tem cabelo alisado e também são ressecados. Isso aqui ajuda bastante combater aí o ressecamento, tá? Então, daqui a dica pra vocês, né? Manteiguinha, humilde ré, óleo de coco aí, maravilhosa. E o cheiro, gente, que fica no cabelo é sensacional, tá? Então, essa aqui foi a dica pra vocês, tá? Mais um produto aí pra cabelos pra vocês, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Olha se seu sininho tá ativado. Curta e compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. E aí